O que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional é o órgão, em âmbito federal, que exerce o poder legislativo. Ou seja, é quem propõe, analisa, discute e vota sobre as leis que irão reger o cotidiano do brasileiro. O nosso Congresso é bicameral, composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. O Senado Federal é integrado por 81 senadores, que representam as 27 unidades federativas. E cada uma dessas unidades elege 3 senadores. É eleito o candidato que obtiver o maior número dos votos apurados no estado em que concorre. O mandato dos senadores é de 8 anos, mas as eleições para o Senado acontecem de 4 em 4. Assim, a cada eleição, a Casa renova, alternadamente, 1 terço e 2 terços de suas 81 cadeiras. Já a Câmara dos Deputados é integrada por 513 deputados federais, que representam o povo. Portanto, o número de representantes é proporcional ao da população de cada unidade federativa. Os deputados não são eleitos por voto maioritário, como os senadores, por exemplo. Mas, pelo chamado Sistema Proporcional. Até que entre nós isso é um absurdo. O tempo de mandato de um deputado federal é de 4 anos. Agora, se você quiser saber quanto ganha um senador e um deputado federal, veja a descrição. Já fizemos um vídeo sobre o assunto. Para checar as fontes e acessar outros links úteis, também veja a descrição do vídeo. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito, se inscreva. E se inscreva no canal.